Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu espero que seja tudo bem com vocês. Hoje eu voltei aqui pra ensinar uma receita bem facinho de fazer, muito gostosa, que eu tenho certeza que você adora, 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 adora. Vim ensinar vocês, no caso eu e minha mãe, né, porque vocês vão ver minha mãe às vezes falando no vídeo, a mão dela ajudando na receita, então a receita é minha e dela. Nós viemos ensinar vocês a preparar frango caipira. Você sabe preparar frango caipira? Se você não sabe, você vai aprender aqui. Eu tenho certeza que de alguma forma você chegou a esse vídeo. Então eu vou pedir pra você já deixar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações pra você não perder os próximos vídeos que vêm por aí. E se você acabou de se inscrever, seja bem-vindo ou bem-vinda aqui no canal. E, gente, nós vamos dar todos os truques na hora do seu preparo do seu frango caipira, por ele ser uma carne um pouco mais resistente, mais dura na hora do preparo. Mas com essa receita você vai fazer um frango delicioso aí na sua casa. Então não vai rolar mais não, vamos lá para a receita. Bom, pessoal, para o preparo da nossa receita, da nossa galinha caipira, eu já tenho aqui uma galinha de quase um quilo e meio. Ela já está cortada e limpa, ó. Tá vendo? Olha os pedaços da galinha, gente. E aí eu já coloquei na panela aqui por quê? Porque antes de mais nada, antes de fazer qualquer tipo de, né, qualquer parte do frango, eu tenho o costume de aferventar qualquer tipo, qualquer parte do frango, tá? Eu afervento porque eu acho que é necessário ter essa limpeza de passar antes, com um pouquinho, às vezes você pode colocar limão, às vezes você pode colocar vinagre, antes de fazer o preparo do frango. Então, né, quem já assiste o meu vídeo sabe que todas as vezes que é vídeo de frango, eu afervento. Então é isso que eu vou fazer agora. Vou colocar água aqui, vou colocar um pouquinho de vinagre e vou colocar para aferventar. E olha só, por que que eu falo que eu gosto de aferventar ele? Eu tava com pra vocês, né, no vídeo aqui antes, pra vocês já que eu mostrei que eu ia aferventar ele. Olha só o que que ele solta, a gordura que sai, olha aqui, ó, o óleo do próprio frango aqui, esse amarelo é o óleo, viu, que soltou, olha como que tá oleoso. Então por isso que eu falei, é importante dar essa fervura nele aferventada por conta disso. Agora eu vou escorrer ele aqui, ó, no corredor de macarrão, e vou lavar ele pra tirar um pouco dessa sujeirinha, né, essa gordura extra que ele soltou. E agora eu vou escorrer ele aqui, ó. Para o tempero do nosso frango, gente, o que que nós vamos utilizar? Cebolinha, bastante cebolinha, a gente adora tempero, é minha mãe. Vamos usar, aqui tem seis dentes de alho com uma cebola média, média pra grande picada, tamanho grande, ó. Tem problema se for pequeno também. Vamos usar limão, pimenta do reino e tempero completo. Se você não usa tempero completo, pode estar utilizando sal. Também a sal. Cofrão e colorar o colorífico. Colocar o limão, né, gente, pra dar um sabor. Se você não gosta também, não precisa colocar o limão, tá? Mas é o nosso tempero aqui de casa. Aí a minha mãe vai colocar tempero completo, que eu falei que pode substituir por sal. Mas tempero completo também é bem gostoso, viu? Se você estiver passando pelo mercado, ver o tempero completo, eu não vou falar a marca, né, gente? Mas se você quiser me perguntar no comentário aí embaixo, né, qual é a marca que eu utilizo, eu falo pra vocês no comentário. E aí eu vou colocar a pimenta do reino também, a gosto. Só um pouquinho pra dar um cheirinho, né? Aí coloca um pouquinho do alho. E o outro restante do alho, nós vamos deixar para fritar, refogar na panela, tá? Metade. Então, três dentes aqui e três dentes lá, picadinho. Aí vai adicionar o açafrão, que também é muito bom, faz bem pra saúde e é gostoso. Pode mexer. Né, pessoal? Mexer com a mão, né? Melhor. Pega mais assim, passa mais o tempero na carne. Com a colher não dá muito certo, não. Com a colher não dá muito certo, não. O frango já quer fugir da panela. Minha mãe sempre fica assim, gente, ó. Só aparecendo as mãos. Mas nos vlogs, se vocês viram, ela aparece nos vlogs. Mas quando é hora da receita, ela fica assim, escondida. Só gosta de mostrar as mãos. Vou colocar mais um pouco de... Vai colocar agora colorau, né? Colorau deixa meio laranjado, né? E o açafrão já deixa meio amarelado. Depois de temperado, eu vou deixar aqui, ó, absorvendo o tempero, por 10 minutinhos. Até 15 minutinhos, se você preferir. Pode pôr uma tampa e deixar ele abafadinho aqui, pegando o gostinho dos temperos. Que aí depois desses 10, 15 minutinhos, nós vamos colocar na panela esse frango delicioso. A panela de pressão, minha mãe colocou uma colher de sopa de óleo. Nossa, mas é muito pouco. Gente, mas é que o frango caipira, ele costuma soltar bastante óleo. Assim como vocês viram, como eu mostrei pra vocês, é... Depois de aferventar ele, aquele óleo, ele ainda vai soltar óleo. Então eu fico despreocupada com a sua receita. Não, vai ficar sem óleo. Aí vão adicionar a cebola. Agora a gente vai colocar o restante do alho. Colocou só a cebola, agora é o alho. Depois de refogada a cebola e o alho, vai colocar o frango. Dá pra ver, né? Olha aí, gente, ó, como que ficou. Colocou tudo aqui, ó, o alho. Tem alho, tem cebola. Esse alho aqui por cima é o alho que tava na hora que tava temperando ali os 10 minutinhos, ó. Ele vai refogar junto aqui, porque agora vai ser o momento de dar uma fritadinha no frango aqui na panela. Antes de acrescentar água, tá? É importante a gente dar uma fritadinha no frango também. É outro processo que a minha mãe costumamos fazer. Pra que deixe o frango muito mais gostoso. Posso fritar uns minutinhos? Minha mãe vai colocar a cebolinha. Hum, adoro cebolinha. E aí nós vamos colocar a água também. Deixa eu ajeitar aqui pra vocês verem direitinho. Vamos colocar a água também, água quente. Só vai colocar mais um pouco. Gente, precisa até cobrir, porque a carne do frango caipira é um pouco mais, né, consistente do que a outra. É um pouco mais dura. Aí, gente, ó, até aqui tá bom, tá? Até quase cobrir. Aí vou tampar a panela e deixar cozinhar. Pronto, agora é só esperar ficar pronto. Bom, gente, terminou já o processo de cozimento do nosso frango caipira na pressão aqui. E nós deixamos 45 minutos na pressão. Depois nós tiramos, né, a pressão. E deixamos com a tampa meio semi-tampada, assim. É mais 15, 20 minutinhos. Mas dependendo da consistência da carne da sua galinha caipira, entendeu? Do seu frango caipira. Tem, às vezes, galinha que é muito dura. Então leva um tempo maior de cozimento. Então você tem que levar isso. Se você deixar 45 minutos na hora tiver dura, você tem que deixar mais tempo cozinhando, ok? Então esse é um dos processos da galinha caipira. Ela é complicada, às vezes, porque ela tem a carne um pouco mais dura. Algumas, né? Se for aquelas de terreno, assim, mesmo, que fica no quintal do sítio, é mais dura ainda. Então, né, vocês já estão entendendo. Quem tá aprendendo pela primeira vez a cozinhar aí. Deixamos um pouco do caldo, ó. Ficou assim, bem cozido. Olha aqui, ó, esse colágeno aqui. Tem, ó, colocamos todas as outras partes, ó. Tem o pé, tem a parte da sobrecoxa, tem a coxa. O cheiro tá gostoso, tá bem, ó. Quando você coloca bastante tempero, fica o cheiro muito bom. E o gosto também, gente. O que vale nessa galinha caipira é o tempero, ok? Então, 45 minutos, depois 10, 15, 20 minutos aí, semi-tampada a panela. Mas, basicamente, a receita da galinha caipira é assim, gente, do frango caipira. Espero que vocês tenham gostado, que vocês façam na casa de vocês. É gostoso acompanhar com arroz ou uma polenta. Uma polenta bem feita, bem cozida, sabe? Com esse frango aqui, é delicioso. É a comida certa, assim, do pessoal do sítio. Eles adoram cozinhar a galinha, fazer uma polenta, um arroz, uma saladinha. É a comida deles que eles adoram. Pelo menos o tio do meu pai, que mora no sítio, né, que eu frequentava o sítio, eles adoravam matar galinha caipira pra comer. Meu pai também, meu pai adora. Espero que vocês tenham gostado, que você deixe o seu like nesse vídeo, que você se inscreva nesse canal aqui abaixo, ó, e ative o sininho de notificações, pra você não perder os próximos vídeos que vêm por aí. E, ó, façam essa receita deliciosa em casa. Siga a minha dica, com uma polentinha vai ficar ótimo. Super beijo, fiquem com Deus. Tchau! E até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus